Pois pra mim parece ficção científica. São Paulo fechado e dividido em distritos, permissões para circular, fichas magnetizadas para água, uma super polícia como os civil tares, comidas produzidas em laboratório, a vida metodotizada, racionalizada. Tem razão, vivemos ficção científica, porque vinte ou trinta pessoas, na época que o povo, sempre gozador, chamou de era da grande locupletação, resolveram ter lucro usando poder, ficção científica ridícula. Como ridícula? Lembra-se de quando lemos os livros de Clarke, Asimov e Bradbury? Eram super civilizações, tecnocracia, sistemas computadorizados, relativo, ainda que monótono, bem-estar. E aqui, o que há? Um país subdesenvolvido, vivendo em clima de ficção científica. Sempre fomos um país incoerente, paradoxal, mas não pensei que chegássemos a tanto. O que há em volta de São Paulo? Um amontoado de acampamentos, favelados, migrantes, gente esfomeada, doentes, mulambentos, que vão terminar invadindo a cidade. Eles não se aguentam além das cercas limites. Não há o que comer. Bom, Tadeu, sua cabeça continua igual. Pensei que você estava derrotado. Vejo tua cabeça funcionando, funcionando. Speed. Era o teu apelido. Speed. Por causa da tua cabeça, mil por hora. Foi o tempo que palavras inglesas substiam tudo. Vamos tomar café? Você tem ficha? Gasto a de amanhã. Quando olho essas cartelinhas de fichas, tem a impressão de cartelas de anticoncepcionais. O dia determinado para cada café. Aonde chegamos, hein? E gente como nós tem culpa, Souza. Espera lá. Se aposentaram a gente, foi por alguma coisa. Ficamos assustados com a aposentadoria. Recuamos. A mim custou um bom tempo para recuperar a normalidade. Eu não consegui emprego em lugar nenhum. Os meninos estavam grandes. Foram trabalhar. Vendi a casa, fui para um apartamentinho. Diminui gradualmente o nível de vida. Quem não diminuiu? O nível deste país ficou abaixo do nível. Gente, mais um resenha de livros aqui. Não verá os países nenhum do Inácio Loyola Brandão. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz de ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like. Quero ver mais essa resenha a ser divulgada aqui na plataforma. Dei uma maratonada nessa playlist que está aparecendo aqui no final do vídeo. Que já são uns 40, 42 vídeos de resenha de livros. Claro, se inscreva aí no canal, ativando as notificações e sininho. Escolhendo a primeira opção toda para receber todos os vídeos aqui do canal. Porque são muitos, por sinal, por semana. sempre agradecer. As muitas pessoas que chegam aqui, se inscrevem. No momento de gravação desse vídeo, o canal está indo para as suas 5.600 inscrições, rumo a 6.000. Então, eu peço que divulguem este vídeo, divulguem aí o canal. Entre amigos e amigas do grupo do WhatsApp, entre universos que são próprios aqui do canal. Pessoas que gostam de literatura, de filosofia, de ciência e de artes em geral. Como é de praxe aqui, antes de falar sobre esse ótimo livro, Não Verás País Nenhum, desse excelente escritor, que é o Inácio Loyola Brandão. Vamos conversar um pouco sobre o autor, né? E o Inácio nasceu em 1936. Um autor vivo aí. Nasceu em Araraquara, São Paulo. Ele que é um ótimo romancista. Escreve contos também. Atua como jornalista ali nos dias de 60, 70. Passou por boas revistas aqui no Brasil. O seu primeiro livro foi um livro chamado Depois do Sol. E aí eu estou falando de 1965. E é claro que ele publicou diversos livros. Um autor super premiado. Além do Não Verás País Nenhum. Ele tem um livro chamado Zero, que é a sua obra mais conhecida. Tem o Pega Ele e Silêncio, que eu já li, por sinal. Foi o primeiro livro que eu li do Inácio Loyola Brandão. E tantos outros livros. Os temas que passei aqui pela obra do Inácio Loyola Brandão é o tema da violência, do cotidiano, das relações pessoais. Ele tem muito essa coisa da defesa, da liberdade de pensamento. É um autor que, nas entrelinhas, às vezes de forma implícita, às vezes de forma explícita, defende a liberdade. E é contra toda forma de autoritarismo, de repressão. Sobre o livro aqui, né? Não Verás País Nenhum. E aí eu penso que é uma boa pedida aqui, porque este livro é uma ficção... Eu estava querendo ler ele há um bom tempo, né? Enfim, chegou às minhas mãos para poder lê-lo. É uma boa ficção científica brasileira, mas poderia se passar... Poderia muito bem ser uma ficção científica de qualquer país latino-americano. Ficção científica argentina, de Guiana, de Bolívia, de Venezuela, enfim. Porque aqui, um país da periferia do capitalismo, nessa história nós temos Brasil, São Paulo, uma São Paulo atemporal, um tempo indefinido. Atravessado por contradições, por limitações, por violências diversas e, claro, né? Dentro de um contexto em que intoxicações alimentares acontecem, o ar é poluído, a água é racionada, falta energia para as coisas e para as pessoas. Então é um contexto extremamente de limitação, das liberdades, de limitação das condições de vida das pessoas. No alto desses cinco minutos, o que é que eu vou lembrar vocês a deixar o like, comentar aí se já leram algum livro do Inácio Loyla Brandão, esse ótimo romancista, ótimo escritor. Ou até mesmo se já leram o Não Verás País Nenhum, que é uma obra aí que foi publicada em 1981. A origem foi um conto chamado O Homem do Furo na Mão, porque o enredo central aqui da história é o Souza, que sobrenome tipicamente brasileiro aí, né? Talvez mais que Souza, só o Silva. Aparece um furo na mão dele, provavelmente resultado de algum processo de contaminação alimentar, radiação, poluição, alguma coisa do tipo, indefinido. E tem figuras muito sinistras ali na história, com a figura dos carecas e tal, provavelmente afetados por algum tipo de contaminação, de radiação. Eu confesso pra vocês que fazia um tempo que não tinha um impacto, um estranhamento com a obra como eu tive com o Não Verás País Nenhum. Provavelmente a última vez que eu tive sentimentos como esse ao ler um livro foi quando eu li Laranja Mecânica. E não é por acaso, porque os termos, alguns termos utilizados aqui pelo autor remetem a esse ambiente de estranhamento, você tá entrando num universo que você não conhece, mas algumas palavras você consegue reconhecer no seu cotidiano. Seja o cotidiano aqui dos anos 80, o período em que o livro foi publicado, ou o nosso cotidiano. E aí eu tô falando dos tecnomilitares, dos civiltares, do ano da grande locupletação, do esquema. E são termos que remetem aí às forças armadas, do Estado, à violência policial, aos autoritarismos do cotidiano. Há um período em que, supostamente, os abertos anos 80, houve a militarização excessiva, autoritarismo, a venda das reservas naturais do país, e aí a desertificação no país foi acometida no Nordeste, no Sudeste também. Inclusive o Nordeste se separa do país nessa história aqui. Então, é muito massa. Fica a dica aí pra vocês. E eu acho que vem um bom tempo aí, resenha que sai no sábado às 17 horas, porque esse autor, essa obra, mostra como um ambiente de autoritarismo, de exceção, de violência diversa, de poluções e de redução do nível de vida das pessoas, empobrecimento dos sentidos também, é resultado de autoritarismos e de violências e de repressão. Então, domingo, voltem de forma consciente aí, contra toda forma de autoritarismo e de violência. Viva a liberdade. Valeu. Viva a liberdade.